No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma brincadeira super legal que, no caso, se chama Comida Caseira vs Comida Comprada! E aí, galera! Exatamente. Para esse vídeo, eu chamei aqui Joãozão, Ana Moscoa, Carolzinho e Ti. Como vai funcionar a brincadeira? É muito simples. A gente vai pegar, tirar um alimento, pode ser hambúrguer, lasanha, hot dog, sei lá, qualquer alimento. E aí, a gente vai tirar uma outra cumbuca com papéis que tem a opção de ser ou caseiro ou comprado. E aí, a gente vai comer as coisas de acordo com o que a gente tirar. Fechou? Então, vamos que vamos! Bora começar esse vídeo. Eu sou o Resente e... Então, vamos fazer da seguinte forma. A gente tira o alimento, aí vem as duas opções. O comprado e o caseiro, e aí depois a gente tira. Porque daí a gente vai, né, olhar e vai falar assim, putz, eu quero um outro esse. Dá o suspense, né? É, dá o suspense. Tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá. 2-1 para ver quem vai começar. 2-1. 2-1. 2-1. Opa, o Pedro saiu na boca. Você. Opa, meu Deus. Você vai ser o primeiro, cara. Então, beleza. Vamos lá. Pega aí um alimento. Vamos ver. Ai, 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 ai. Qual que é o alimento? O que é isso? Um milkshake. 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 Putz, cara, qualquer um é bom. É tanto que faz. Pode ser caseiro, comprado, feito em Marte. Tanto que faz. É bom. Milkshake é bom de qualquer jeito. Então, pode trazer aí os dois milkshakes e vamos ver o que ele vai tirar. Olha só os dois milkshakes. Não. Não, cara, pelo amor de Deus. Sério. Olha isso. Tá tão gostoso. Tá muito bonito. Cara, se eu fosse escolher, eu escolheria... Você sabe que eu não sei qual que eu escolho? Na verdade, eu não posso escolher, né? Eu escolheria o caseiro, porque me ficou mais apetitoso. Mas vamos ver. Vamos ver o que você vai tirar aqui. Esse daqui é o caseiro. Esse daqui é o comprado. Nossa, meu Deus, que decisão. Vai, só coloca. Nem. Foi. Tô com medo. Vamos ver. Caseiro. Ah, tá aí. Tá um pra caramba muito bom. Então, o comprado já era, tá? E o caseiro é seu. Vamos ver, então. Olha lá. Olha lá. Olha o show. Olha o show. Olha o show. Nossa. Bom? Não veio sabotado, não, né? Não veio. De 0 a 10, querido. Nossa, tá bom. Tá muito... Vai, tá muito bom. Muito. Uns 8,5. Nossa. Não, tá muito bom o 8,5. O cara faz o maior... O cara faz o maior... 8,5. Eu daria tudo pra receber 8,5 na escola. Ai, querido. Eu não recebia nem 7, então 8,5 é uma baita de uma nota. Bom, mas gostoso? Muito bom. Beleza. Então, maravilha. E querido, fica aí com o milkshake caseiro dele. E agora vamos para a próxima pessoa. Vamos numa sequência aqui, que é a Carolzinha. Pode tirar aí o alimento. Vai vir uma coisa muito gostosa. Vamos ver o que que é. Torta. Torta. Não sei abrir. E... Pastel de queijo. Pastel de queijo. Eu tô sem pedir o pastel de queijo. Pastel de queijo é bom também. Não, top, top, top. E agora vamos ver o que vai ser, né? Vamos primeiro trazer os pastéis aqui pra gente ver. Bom, temos aqui o pastel de queijo. E dá pra ver qual que é o pastel comprado e qual que é o feito, né? Dá mesmo, cara. Esse daqui... Parece pouco. Esse daqui coube na panela. De boa. Esse daqui, ó, dá pra ver que ele fez assim. A panela da casa de gravação tá pequena. A panela da casa que tem que ser renovada. Tá sofrido desse pátio. Mas vamos lá, então. Vamos ver o que que você vai tirar. Tirei. E... E... Ai, 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 ai. Caseira. Caseira. Uhul. Ah. Saber esse pastel... Ui. Saber esse pastel aqui? Só cheiro aí. Nossa, que belíssimo. Só cheiro. Nossa, você tá bonita, hein? Porque não vai poder comer, tá? Ah, preto, você faz vontade. Agora é a hora que vamos ver, pra ver se realmente é bom. É. E o cheiro é diferente, tá? O cheiro não é o mesmo óleo, não. É? Então... Esse daqui não tá muito mole. Não, esse daqui tá parecendo uma... Olha, meu amor. Não, tá parecendo um... Pedro, vai cair, Pedro. Vai cair. Vai cair. Vai cair, vai cair. Mas você tem que comer, cara. Ô, é, você tem que fazer algo assim e comer. Vai. Aí, ó. Pra você. Vai lá. Por que você tá fazendo isso com a minha comida? Olha. Vai lá. Morde o meio, morde o meio. Ih. Nossa. É onde tá o recheio. É. É, mas tá bom. Mas tá bom, né? Tá recheado, parece. Tá com bastante queijo esse negócio. Tá recheado, chuba. Nossa, esse pastel tá safado, velho. Tá bom? Queijo. Não vai ter, hein. Nossa, até chegar aqui eu tô passando mal já, vai. Nossa, tá bom demais, cara. Bom, enfim. Então, até agora só saiu caseiro, cara. É verdade. Se eu mexer caseiro, passei o de queijo caseiro. Não, tem só coisa boa, né? Não. Só tem coisa boa. Vamos ver agora o meu. Aí você quer ver que o meu avô vai sair salada. Eu queria salada com o prato. Nossa, eu adoraria. Eu adoraria ter pra ver o Pedro comendo uma salada, uma alface. Um tomate. Sacode. Peguei. Ai, cara, é sério. Por favor. Eu tô passando pra ser uma salada. Foi panqueca. Macarronada. Olha só. Macarronada, Pedro. Isso é gostoso. Véi. O que é essa cara aí? É, eu não sei. Por que tem essa cara? Porque pode ter coisa melhor aqui. Hambúrguer, hot dog. Não. Macarronada, sei lá, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Agora vamos trazer os dois macarrão. Os dois macarrão. Os dois macarrão. Macarrão? As duas macarronadas. As duas macarronadas. E vamos ver qual que tá com uma cara melhor. Bom, temos aqui duas macarronadas. Ou dois macarrãos. Macarrão. E olha só. Esse aqui é o comprado. Tá feio que dói. Tá bem divertido. Não, para. Não tá tão... Tá feio que dói. Tá feio. É, parece que chutaram ele. É. Mas esse aqui é o caseiro, mano. Nossa, o caseiro tava com a nossa. O caseiro aqui dá vontade de devorar. Sim. Eu quero saber quem que foi que fez esse macarrão, porque... Eu. Esse ali tá parecendo um miojo. É, o outro tá parecendo um miojo. Vamos lá, então. Vamos tirar aqui, ó. Qual vai ser o meu? Comprado. 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 Ok. E... Olha só. O meu vai ser... Caseiro. Não, mãe, mas tá ganhando caseiro. Não, você é, mano. Eu acho que tinha comprado daí. Mas calma, que as aparências enganam, tá? Às vezes esse aqui tá com a cara boa e a gente tá tão bom. Isso é verdade. Esse aqui pode tá com a cara de louco e tá bom. E aí, gente, o meu punhado tem essa clarinha aqui, mas ele é uma pessoa legal, entendeu? Exato. Não joguei. Você, por exemplo. É ruim de tudo que é jeito. Ele não soube fazer piada, gente. É uma vez. Deixa eu comer meu macarrão. Bom, vamos lá. Nossa, Pedro. Não, ele tem muita classe pra comer macarrão, né? As crutches... As crutches... Ah, Pedro, a gente vai espantar. As crutches que estão vendo esse vídeo aqui. Meu Deus, ele vai me levar pra comer massa? Vai comer desse jeito? Não. E o homem? Eu não vou comer desse jeito. Não, eu não estou retomando. Gente do céu. Quando eu for levar alguém pra comer, eu vou comer assim. Vai comer assim. Gente do céu. Por que ele vai espantar, moça? Não, você vai espantar, moça. Eu achei que era uma barba. Linda, tá tudo bem? Nossa, que horroroso. Meu Deus, Pedro. Não é possível, velho. Pedro, não faz isso, cara. Não é possível, velho. Como se tem vontade, cara? Fiquei descrente, cara. Fiquei descrente, pô. Toma só meu shake aí. Aqui, fala, tá bom? Bom, isso aí até pelo nariz, tá bom. Não, tá bom. Tá tipo muito bom? Tá bom, tá bom pra caramba. Ah, então tá bom. Posso estar experimentando? Não. Não, ô pastel. Ah, eu tô ansiosa pra chegar em mim. Pastel gigante. Bom, eu vou comendo aqui, né? Tá. Eu vou comendo e agora? E a vez sobe de quem, né? Da mais top da galáxia. Gente, eu queria... Ah, eu não vou nem falar o que eu queria, mas eu queria uma coisa tipo... Boa. Tipo peixe. Não, eu queria... Salada, maçã. Não, eu queria tipo coisa de sustância mesmo, sabe? Vamos ver o que que é? Um burger. Brigadeiro! Não é sustância? Lógico que é, velho. Brigadeiro da energia. Tá, brigadeiro é muito bom. Brigadeiro da energia. É. Tá. É isso. E agora, pode trazer aí os brigadeiros. Vamos ver qual é a diferença do caseiro pro comprado. Brigadeiro comprado. Brigadeiro feito em casa. Olha só, né? Ok, vamos ver qual que você vai tirar. Cara, eu acho que qualquer um dos dois deve ser muito bom. De brigadeiro, velho. Sério. Caseiro. Mano, eu sou legal em caseiro, velho. Que nem isso. Deixa eu ir. Cara, olha aqui. Deixa eu abrir aqui pra você. Abre aí. Com o prato. Ó, porque pelo amor de Deus, tá? Eu já achando que só tem caseiro. Pelo amor de Deus. Bom, ok. Então, come o caseiro aí. Ele tá bonito. Olha que os tons são diferentes, né? É. Então, um pouquinho mais... E ele tá mais molhinho, parece. Vai lá. Nossa, velho. Aqui acabou com tudo. Meu Deus, velho. Ana do céu. Só agradece. Porque tá bonito. Achei que você tá enfiando o dedo no meu com o macarrão. Olha só. Nossa, tá bom. Nossa, porque você tá muito bom? Tá bom? Nossa, porque você não tem ideia. Isso aqui, nossa senhora. Tá com cara de novo. Tá muito bom. Tá com uma cara... Caraca. Mano, tá muito bom. Putz, cara, por que eu sou assim, velho? Hum... Eu tô no meu e eu olho de todos. Mas é que a grama do vizinho é sempre mais gostosa. Tá mais verdinho, é verdade. Eu sou com vontade da tua. É, a vida é louca. É bom. Eu não sou mais gostosa. Muito gostoso, velho. Eu não vou amar com o verdadeiro, meu Deus do céu. Tá certo. Vamos agora pra última pessoa, o último partipante, que é o Jonzão. Eu. Vamos ver o que você vai tirar, Jonzão. Vamos lá. Vamos ver aí. Você pegou vários, né? Não. Pegou um? Peguei um. Vamos ver. Nossa, que desgrava, cara! O que que é? Misso quente. É bom, velho. É bom, velho. Misso quente é delicioso. Ah, macarronada, pastel, peguei um misto quente, velho. Não, misto quente é tão bom quanto. É... É que é, né, não? É, que é isso, gente? Não ganho. É um brigadeiro. É um brigadeiro. É um brigadeiro. Enfim, de qualquer forma, Jonzão Vitor, você tirou misto quente. Vamos ver qual vai ser a diferença do comprado pro caseiro. Misto safado, hein? Ó, velho. Tá bonitão. Tá douradinho. Tá lindo. Esse aqui é o misto caseiro. É. E esse aqui é o misto comprado. Esse é o misto comprado, gente. Ok. Vai! Vou arrancar a sua lida aí. Tá, vamos ver então. Tirou? Tirei. Você tem muita diferença, Jonzão. Vamos ver? Cara, honestamente, eu não sei, não. Eu achei que tava bonito o caseiro. Não é possível. Ah! Não! Cara, isso aqui é impossível. O que aconteceu é impossível, tá? 50% de chance, todo mundo caiu no mesmo. Caseiro, então... Você tá querendo comprado, né? Nossa, esse aqui tá muito... Cara, por que você pega na mão? Por que você pega na mão? Pode não perder mais. Ah, vai! Tá de brincadeira? Queijo na cara. Vai, vida, come! Tá, agora tem que comer. Mas tá cheiroso, hein? Meu Deus do céu! Não, realmente, tá... Pronto. Pode comer? Não tem problema nenhum. Pô, 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 pô. Ah, posso, tá bom. Gente! Não tem problema. Sua mão é limpa. Sei que festa, Sônia. Vai, então, vamos lá. Vai, mano! Vai bater no negócio, vai. Vai, vida. Nossa, tá safadaço, caraca, pô. Pelo amor de Deus, que vontade de comer aquilo. Pega o alface pra você? Não. Tá. Você faz mim. Olha a minha especialidade. Mas tá muito bom esse pome. Misto da Moscone. Puts, grilo. Você come e... Fica com fome. Você come e... Continua com fome. Você come e passa fome. Eu vou achar o melhor. Essa é boa. Esse vlog é bom. Bom? Tá fácil. É? Tá muito bom. Não, mas tá com cara que tá bom mesmo, gente. Isso é maravilhoso, né? Bom, ok. Agora, galera, todo mundo já foi aí a primeira rodada. Vamos para a segunda rodada. Vamos voltar no Quirinho. Vamos lá. Eu fico que foi um sinal. Eu já vou pegar o sinal. Vamos lá, tchau. Alca-barras. Eu vou, Alca-barras. Alca-barras. Opa, o velho. O velho. É, bom. O velho é muito bom, cara. O velho é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo, cara. Você tá fit, você não tá fit. O que você fez? Tudo que vai volta, né? Vai lá. Vamos ver. Ah, calma. Não pega ainda, não. Ai, tem que chegar. Tem que mostrar como que são os omeletes. Pra gente ficar com vontade de alguma coisa e se frustrar. Isso. Agora, ó, esse é o caseiro. Esse é o comprado. Nossa, cara, o caseiro tá mais bonito. Eu quero saber onde é que vocês compravam isso aqui, risca do iFood, esse omelete. Eu queria saber onde comprou todas as coisas compradas. Pedro, você vai derrubar, Pedro. Porque elas não tão bonitas. Você acha que eu prendi meu negócio aonde? Pedro, se cair, ele vai ter que comer. É, é. Não, quem vai ter que comer é ele se cair. Véi. Ô, querido. Não, ótimo. Você não quer fazer mais nada com a minha comida, não? Passa na sua boca, passa na sua língua. Nossa, saiu o maquinho ali. Vai. Então, vamos ver. Pode pegar. Esse vai ser o caseiro. Comprado, comprado, comprado. Comprado, 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 comprado. Caseiro. Caseiro. Nossa, agora eu tive sorte. Então, maravilha, gente. Vamos ver aí como que está esse caseiro. Esse caseiro tá com um presunto. Gente, tá com uma cara tão boa. Ele tá com um presunto, sim. Nossa, é. Ele tá com um presunto, sim. Ele tá muito bonito. Tá top. A nossa cozinha tá boa, hein. Tá muito bom. Deixa eu comentar. Ah. Dá um pedaço, cara. Não, não. Nota, nota. Nota, por favor. Nota. Esse. 9.0. Eita. Ele não coloca a ponta, ele coloca o ponto zero. Muito bom. Muito bom. Esse tá bom. Vai comendo, então, porque nós vamos para a próxima rodada, que é a Carolzinha. Pega aí. Eu. Eu não como um bom. Peguei. É. Qual o alimento? Cheeseburger. Eu comei esse. Eu queria muito ele. Como é uma coisa. Como eu queria. Eu tenho que tirar a panquete, porque eu te dou meu cheeseburger. Fechou. Não. Panquete é muito bom também, Carolzinha. Aí, vamos lá. Vamos trazer, então, o cheeseburger. Nossa. Comprado e feito em casa. Caseiro. Ai, 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 ai. Temos aqui um hambúrguer, que é o caseiro. Caseiro. Tá bonitão. Tá bonito. E esse aqui, que é o comprado. Aqui? Eu não sei aonde você mandou comprar essas coisas. A galera tá pegando os comprados e eles tão fazendo assim. Eles tão pisando em cima, eu acho. Eu acho. Das duas, uma. Ou a sua cozinha tá muito qualificada pra fazer essas coisas lindas. Depende do ponto de vista. Eu acho que eles compraram e veio tudo no carro. É. Eu prefiro pensar que a cozinha tá muito qualificada. Bom, então, vamos lá. Pode tirar. Pode comer. Pode comer, não. Pode tirar e ver o que dá sorte. Vamos ver. Nossa, tinha que sair um, pelo menos, muito empurrado. Comprado, 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 comprado. Ah, eu tirei o caseiro. Eu vi o era, eu vi o era. Era, era. Caseiro. Não, mano. Cara, alguma coisa foi estar lá entre nós aqui. Vai no meu sonho. Yes, baby. Yes, baby. Cara, não é possível, vai. Só sair o caseiro, mano. Seis tentativas, seis... Seis caseiros. Seis caseiros. Oh, damn. É, tem que atirar. Oh, damn. Você não gosta? Tá recheado de ketchup. E ainda é recheado de ketchup. É, hum. Mas deve estar bom. Nossa. Bom, ok. Vamos lá, então, pode comer. Nossa, eu queria um, hein. Nossa, esse hambúrguer eu queria comer, velho. Ah, velho, pelo amor de Deus. Véi. Quente, né? Uh. Uh, tá quente. Uh. Nossa, tá quente. Nossa, deve estar muito quente. Eita boxiga, hein. O pão, o pão, o pão tá rodando, mas... Nossa, o que esse carrão não tem? Ih, tá quente. Peço a atirar pra você? Não. Eu te ajudo, cara. Você já tirou o cheeseburger. Vamos ver só olhar aqui. Olha lá. Então, eu tô com sorte. Eu confio no meu potencial. Tá. Ó, confio no teu taco. Pegou a salada Caesar. Ah, não! Hot dog! Hot dog! Hot dog! Eu queria hot dog. Ah, eu queria. Nossa, eu amo hot dog. Eu queria hot dog. E agora eu quero ver como vai ser um comprado e o caseiro. Vamos ver. Tomara que eles venham... Sacados. Gostosos. Sacados. Bem gostosos. Meu Deus do céu. Temos mais... Uma loucura aqui. Nós temos o caseiro e nós temos o comprado. E o caminhão bastante... Não, o comprado, o cara sentou em cima. Sentou. Foi. Ele realmente sentou e depois ele fez assim. Mas tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Vamos lá. Eu acredito que vai sair caseiro, porque saiu caseiro em todos. Ai, vamos lá. Comprado. Mas agora você vai ser contemplado, viu? Não, não vou não. Agora você vai ser contemplado. Tem sorte. Comprado. Eu tenho muita sorte. Comprado. 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 Ai, minha vida. Comprado é uma loucura, gente. Não é possível um negócio desse, velho. Ah, esse tá muito bom, cara. Não, não tem que encostar não. Já tá amassado. Já tá pisoteado. Calma aí. Já tá pisoteado. Calma aí. Pedro, Pedro, Pedro. Pelo dentro só. Tô tão triste por você. Não, eu vou pegar e vou abrir pra vocês. Olha aqui. Nossa, mano, né? É mostarda, tem mostarda. Nossa, tá muito mais bonita ali. Nossa, senhora, tá super gostoso o seu filho. Até a salsicha maior, tudo. Ei, Pedro. Bom, putz. Vai. Mostarda nem conta. Bom, vamos lá. Um, dois, três, um. Comprar a cara. Olha a mostarda. Nossa, vazando a mostarda. Só tem pão, não tô vendo de nada. Não, eu só tô vendo pão desse negócio. Tem que esticar a salsicha lá pro começo. Só pergunte o pente da salsicha. É tipo... Olha a marca na minha boca e a salsicha não entrou. É. É mini salsicha. Tá bom, ok. Não mordeu a salsicha de novo. Nossa, senhora. Um pedacinho. É decepcionante, hein? E aí? Cara, bom. Um toque. Ah, tá bom. Gosto de sapato. Sapato velho. Tô brincando, tá bom. O quanto? Nota. Nota. Zero a dez. Não, você tá comendo bem, né, meu filho? Você falar que não... Zero a dez na escala Quirina. Ele tá achando ruim, mas tá devorando, né? Falei que tá ruim, não. Tá arregaçando com tudo. Nossa, ele vai comer inteiro, não é? Nossa, é boquinha. Ele tá achando que é uma competição de comida. Não, ele tá. Ele tá na Disney. Não, de alguma forma. A vida do Pedro é competição de comida. Agora eu vou falar um negócio. Tá bom, hein? Não que isso daqui, ó, não seria. Mas se esse daqui fosse comprado, ele seria assim, ó. Pedro, olha o que você fez. Pedro, olha o que você fez isso, Pedro. Pô, eu vou comer depois, hein? Ah, não vai, não. Não vai, não. A gente vai dar pra... Não pode. Bom, ok. Vamos lá, vamos continuar o jogo. Chega o meu momento. Vezão na Moscone. Pega o meu alimento aí. Meu momento de brilhar agora, hein? Panqueca. Peguei. Tomara que tenha panqueca. O velho, juro, eu só queria uma coisa muito boa. Lasanha! Meu Deus. Mano... Tô pronta. Lasanha é bom, hein? Nossa, é bom demais. Pode trazer então as lasanhas, vamos ver a diferença da comprada pra caseira. Então vamos lá, gente. Temos aqui a lasanha comprada e temos a lasanha caseira. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Bom. Comprada, caseira. Essa é a caseira e essa é a comprada. Pra variar a caseira mais bonita do que a comprada. É. Eu achei. Ah, comprada. Bom, ok. Ai, Jesus. Agora não... Ai, gente. Ai, eu tiro a comprada. Pedro, você sacaneou. Vamos ver. Caseira! É só o Pedro que vai cair com a comprada. Pera, é só eu realmente que vou cair com a comprada. Não é possível. Caseira. Caseira, então a comprada fica aqui. Que beleza. Você vai comer ou barriguinha? Você pode tirar daí, tá? Você safado. Ô, senhor barriga. Bom, ok. Vamos provar esse negócio aí. Olha só. Nossa, tá... Meu Deus. Dura. Chuchu, beleza. Tá dura? Uhum. Tá mole? Uhum. Nota. Nossa. Tá bonita. Tá muito bonita. 10. 10. 10? Parabéns, Ana. Você acertou. Eu queria experimentar essa pra saber a nota que eu poderia dar. Nossa, eu também queria experimentar tudo, na verdade. Não. Tudo. Se eu poderia fazer uma boquinha em tudo, você faria? Faria. Boquinha nervosa. Boquinha nervosa, é. Bom, ok. Gostoso, né? E agora vamos para a última rodada e última pessoa. Aqui é o Jonzão. Eu. Pode pegar aí o último alimento. O que é? Nada mais, nada menos que... Nossa. Panqueca! Mentira! Não, Dai, que delícia. O melhor ficou para o final. Não, ficou. Ficou. Panqueca. E vamos dar uma olhadinha como que é a panqueca caseira e como que é a panqueca comprada. Provavelmente a panqueca comprada vai vir amassada. Se for no mesmo nível, né? É, vai vir. Vamos brincar nisso. Vamos ver. Temos aqui uma panqueca caseira. Bonita. E uma panqueca comprada. Bonita também, pela primeira vez. Bonita, pela primeira vez. Só que a caseira veio dupla, né? Pois é. Qual que é isso aí? Um ponto a mais para a caseira. Continua sendo caseira, gente. É a cozinha. Veio dupla? Vai. Dá para ser operada. Benefícios da cozinha. Tá com a pressão operada. Então, um, dois, três e... Vai cair na comida, cuidado. Pegou. Pegou? Pegou? É claro. Deixa eu passar uma. Comprada vai ser, certeza. Confira. Comprada vai o Hot Dog de... O Pedro veio dupla. Você não pode comer. Hot Dog atropelado. Nossa senhora, gente. Olha isso. Essa panqueca aqui. Nossa, ela vem com azeitona. Você gosta de azeitona, vida? Eu não ligo. Olha isso. Tá bonita, hein? Nossa, sorte que eu não peguei essa daí. Eu também não gosto de azeitona. Essa não tem azeitona. Azeitona anulou a comida. Essa aqui é assim. Não a pizza, tá? A pizza é boa com a azeitona. Ah, e aí fica ruim. A panqueca não. Ah, vai entender. Ah, meu Deus do céu. Bom? Não, delícia. Gostoso? Muito. Ah, então eles teus bem. Ah, eles teus bem. Nossa, tá bonita mesmo, hein? Muito bom. Eu juro. Esse lugar é bom. Tá, nossa, gostoso, hein? Nossa. Tá água na boca. Acabei de comer, tô querendo comer de novo, uai. Essa panqueca tá... Não, impressionante. Bom. Enfim, essa daqui... A gente pode dividir, Pedro. Uma pra mim, uma pra você. Não são as suas boquinhas nervosas. Fica quieto aí, ó. Não pode, Pedro. Regras da brincadeira. É, as regras não podem, hein? Mas ele que faz as regras. Sabe? Segura aí. Ei. Não pode. Ele que faz as regras. Não pode. Enfim. Aí fica muito fácil. De qualquer forma, galera, esse foi o vídeo de comida caseira versus comida comprada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Like! 100 mil likes é a meta. Lembra aí de se inscrever no canal pra você não perder nada. Lembra de seguir todo mundo aqui. Segue lá. Segue lá. Segue lá pra vocês ficarem ligados. E tamo junto. Beijo pra todo mundo. Valeu, falou e... Tchau!